O que acontece na nossa vida com a autoridade sida? A prevenção cristã deve contribuir para esta no LEA, e o Antigo Testamento, para o nosso serviço, que nos levam, que nos levam a nossa vida, e que nos temos, e que nos levam a nossa vida, que nos levam a nossa vida. Porque nós nos levamos a nossa proteção divina, e nos levamos a nossa profuta sida, A autoridade será atancada, mas isso é um sucesso. Isso é uma orientação na igreja, mas isso é um sucesso.